Paulo, já estamos saindo para visita ao André Soares, ao arquiteto. Então o nosso escritório hoje é capaz de formatar times, um grande time multidisciplinar. É que vocês vão passar essas informações ou você apenas um instrumento para traduzir. E todos esses projetos compatibilizados fazem toda a diferença na obra. Eu imagino. E toda a equipe tem acesso a isso. Amei a indicação, Paulo, é ele mesmo. Agora é só ligar os pontos. Bom, agora é hora da gente achar o terreno, mas não é uma coisa fácil. Pai, eu não sei o que eu faço. Calma filha, nós vamos fazer o melhor negócio. Se tiver um terreno lá, nós vamos achar. Tô junto com você, Luiz Freire. Magia da Obra. Oferecimento. Florence. Tchau. 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 E aí, vamos? Vamos, tô pronta! Hoje é um dia importante pra gente, nós vamos conhecer o nosso primeiro terreno. E a minha expectativa é enorme, porque é no terreno que tudo começa. O nosso sonho começa na hora que a gente acha um terreno. E depois que a gente entendeu que é importante o arquiteto acompanhar, pra ver se os nossos planos, se a casa que a gente sonha, se a casa que a gente quer é possível e viável num terreno determinado, a minha ansiedade aumenta. Quer dizer, não é apenas um terreno qualquer. Nós vamos precisar escolher um terreno que possa se adequar a muitas necessidades. As minhas necessidades, se eu gosto, se eu não gosto, ao lado financeiro, se é possível e viável pro Guilherme, se pro arquiteto condiz com o projeto que ele quer. A minha prioridade é posicionamento em relação ao sol, eu quero, eu gosto de admirar o pôr do sol, eu pedi pro André pra tentar valorizar essa questão. Então, assim, eu não sei se tem muitas opções, eu acho até que não tem muitas opções disponíveis, né? Quer dizer, vamos ver como é que vai ser tudo isso. Espero que dê certo. Eu já avisei a Naná, e você já avisou o André? Avisei, o André falou, eu combinei de encontrar com ele lá no terreno, no endereço que a Naná passou. A Naná a gente vai pegar na Fortes, então vamos? Vamos lá, então, vamos buscar ela. É hoje o dia. O casal Guilherme e Lelinha eu conheço há bastante tempo. O Guilherme eu conheço porque um primo dele é muito amigo meu, e hoje nós somos grandes amigos. E a Lelinha eu conheço do trabalho que ela faz, que ela já fez bastante trabalho pra gente, participamos de vários negócios juntos, e é um prazer sempre estar com eles. O Guilherme e a Lelinha, eles estão muito animados, né, com a busca. Então, existe uma ansiedade muito grande envolvida na escolha do terreno, mas eles estão conseguindo entender que é um produto específico, difícil de encontrar, e a gente vai fazer da melhor maneira possível. Então, a ansiedade tá forte, mas também eles estão com uma visão bem clara de como tá o mercado nesse momento. A decisão da escolha do terreno é uma coisa muito importante quando você vai construir uma casa. Então, hoje em dia tá com poucas ofertas, mas procurando, tendo paciência, conversando com o profissional, você vai conseguir encontrar o teu terreno. É um orgulho a Fortes Guimarães participar desse projeto. Desde o começo, com a procura do terreno, com esse casal maravilhoso, e esse sucesso todo, e a gente poder fazer parte disso. Gente, esse é um dos terrenos que eu consegui pra vocês. Como eu falei, tá bem difícil nesse condomínio, mas eu achei uma opção interessante, e o André tá chegando ali, eu acho que ele consegue também dar uma opinião sobre ele. Ah, legal! André! Olá, Lelinha! Tudo bem, Guilherme? Estamos aqui já com a Naná, vendo o primeiro terreno. Que legal! Localização aqui fantástica, hein? É, muito bom! É, bom, antes de começar a análise aqui, eu acho que a gente tem que analisar cinco pontos, viu, Naná? É. Com os clientes. Guilherme, primeiro ponto que eu queria perguntar. O valor do lote, ele condiz ali com o planejamento que a gente tem do custo final da obra? É um pouco acima, né, André? Ah, aí você me compromete, Guilherme. Porque aí eu vou ter que tirar da obra, pô. Aí você me complica, né? Então eu vou pedir pra Naná resolver. Tá ok, aí depois do segundo momento vocês vão se acertarem. Bom, gente, a gente nem viu se o terreno ainda vai ser esse, eles já estão brigando preto, né? Já tá complicado aqui. É, não, aí preto tem que cumprir uma meta ali. Mas é legal isso, eu nunca, eu não tinha pensado nisso, porque tem um valor... Global. Global. E aí o que acontece? O terreno ele toma um montante ali importante no nosso orçamento, tá? Quem tem que pensar nisso também, né, André? Eu não tinha pensado nisso. Essa daí é uma dica importante. Essa dica é muito importante pra você que quer construir. Nós temos dois momentos, a compra do terreno e a construção. Fique atento com o valor global. Não desprenda todo o seu recurso no lote. Vamos deixar um pouquinho pra construção. Valeu? Esse terreno, ele é plano, tem 504 metros quadrados. E ele tem uma fachada aqui bem interessante, que dá pra fazer uma entrada da casa bem legal. É, dá pra perceber que a testada é muito boa. Nós temos aí uma profundidade ok, né? É um outro ponto muito importante, que vocês disseram pra gente, né? É casa sobradada. Esse lote dá tanto fazer casa sobradada quanto terra. A gente tem uma topografia muito boa. Então, outra dica importante, né? Pra gente pontuar, é a topografia. Nós temos um terreno quase plano aqui, Lelinha. Isso aqui é muito interessante. E tem o custo de movimentação de terra. Não tem movimentação de terra. A gente fica mais solto, né? Com o programa que vocês passaram. Agora, me fala um pouquinho mais da região aqui do lote. É uma região muito boa. Ela fica um pouco afastada da entrada do condomínio. O que é bom que dá uma privacidade. Não passa tanto o carro. E ainda é um pouco mais alto que ventila. Então, acho que vai ficar bem interessante. Legal, Lelinha. Isso daí também é um ponto muito importante, né? Que une aí três características, né? Primeiro, nós temos o custo do lote. Segundo, a topografia. Terceiro, nós temos então a região, tá? Quando vocês estiveram com ela, vocês então afinaram a região que vocês querem morar. Dentro do condomínio. Isso daí é muito importante. Segurança, né? Segurança. A quarta característica que eu costumo dizer é o quê? É o norte. O norte é a posição do sol, tá? Vamos olhar aqui. Ó, Lelinha. Hoje nós estamos ao meio-dia aqui. Nossa, sol a pino. Mas o sol nasce aqui. Correto. E morre por aqui. Por isso que é bom trabalhar como engenheiro, né? É, já sabe. Eu não tenho nem noção de onde nasce o sol. Nós temos que pensar nisso, porque como a Lelinha acorda tarde e ela quer ficar na piscina até tarde, a piscina não pode ter sombra, hein? Olha ele me dedando, gente. Não pode ter sombra na piscina, então não precisa avaliar isso aí. E o sol nos quartos também é um problema, que a gente também tem que pontuar, porque se não fica muito... Isso daí a gente consegue correr, né? Através do projeto, através do loteamento, de suas restrições. Mas é um ponto negativo pra vocês, né, Linha? Ah! Nossa, eu já tava tão animada porque vocês foram falando que a coisa... Mas calma, que nós temos aí o último ponto que pode ser muito importante pra decisão, tá? E eu acredito que antes de construir, a gente tem que ter 100% de certeza onde nós queremos construir. É, a única questão aqui, André, é que assim, a Naná passou pra gente que ela tá com muita dificuldade. E a gente quer vir pra essa região. Eu te confesso que eu tô meio aflita aí. Calma, que a Naná vai dar um jeito. Você tem que dar um jeito. Com certeza, deixa comigo. Mais do que precisa, do que pode pagar. É, não, nós temos aqui o emocional com o racional, né? E aí nós temos então a última dica pra escolha do terreno, que é o entorno. O entorno é muito importante, Lelinha, que a gente vai pontuar se nós temos então o terreno de muro, quem são nossos vizinhos e se nós temos intervenção de fiação na frente da casa, né? De boca de lobo, de árvores. Então, por exemplo, a Naná foi muito feliz em trazer a gente aqui, porque a gente já tem uma composição muito positiva de urbanização. E já tem também, assim, a construção do lado, né? Até a gente tá aqui com o toque-toque na cabeça. Isso é muito importante. Mas a gente já sabe, né, o que vai vir. Já sabe o que vai ser, tá? Esse lote, vou falar, que nesse último requisito tá 50%, Naná. Ai, mas eu quero chegar no 100, eu quero vender no 100. Eu tenho outra opção, a gente pode ver. Vamos lá? Porque nós vamos analisar, né, os prós e contas dos dois pra fechar essa linha de raciocínio. Vamos lá então? Então vamos. Vamos lá. A ideia do meu pai, de indicar a avó pra Lelinha e pro Guilherme, fez com que o meu trabalho ficasse mais difícil. Porque normalmente as pessoas compram um terreno e depois elas vão pensar qual que é o projeto que elas vão fazer nele, de acordo com o que o terreno já entrega. Mas com eles tá sendo bem diferente. A gente tá vendo esses pontos antes. O que é muito bom pra eles, que eles vão fazer uma casa maravilhosa, porque eles já estão pensando nisso na procura do terreno. Mas pra mim, dificulta bastante. Gente, esse é outro terreno que eu falei pra vocês que eu encontrei. Ele tem 490 metros quadrados, é um pouco menor e não tem muro, né, não tem vizinho de muro. Além disso, ele não é tão plano quanto aquele que a gente viu anteriormente. Mesmo assim, eu achei um terreno muito interessante pra gente avaliar. Isso é mais perto da portaria, né? Ele é mais perto da portaria, que também não deixa de ser uma qualidade, né, proximidade pra receber visitas, etc. Mas ele também se mantém numa latitude interessante aqui, que vocês vão ter uma vista bacana. Ele é mais, parece que um murrinho, né? É. Não sei bem como é que fala isso. Topografia. É um daqueles pontos que a gente tava debatendo. É um terreno muito interessante. A localização dele na região, né, por ter proximidade a Guarita, é muito importante. Mas de todos aqueles pontos que nós falamos, nós temos uma problemática imensa, que é a tal da vista. O Guilherme, a Lelinha, além de querer ter paisagismo, eles querem uma vista. E ali vai ter uma casa. É verdade. É, verdade. Construída. E o Guilherme não vai poder ter mais aquela referência. O pôr do sol. O pôr do sol tá aqui, né? Olha que legal. Eu não vou ver. Esse aqui tem a posição do sol que a gente gostaria. É, tem. Mas não vai ter a visão do pôr do sol, né? Olha. Naná, vamos procurar mais um pouquinho? Tá difícil, viu, André? É a decisão da vida, eles vão morar, constituir o lar. É o momento que a gente tem que pinçar o melhor produto. Então quer dizer que é não? Gostaria que seja delicado, mas é não. Gente, eles não imaginam o quanto foi difícil achar essas duas opções. O André Soares, ele complicou a minha vida. Tchau, gente. Até. Nossa, amor, essa negativa do André complicou, hein? É, mas você vê que é importante ter a opinião do arquiteto. Imagina se você compra o terreno errado, né? É melhor não comprar, é dificultado, do que comprar errado. Mas e se ela não achar outro? Não, não achar. Tem que continuar procurando. Não podemos comprar errado. Podemos continuar procurando, mas não podemos comprar errado. É, o André fez diferença, né? Você vê? Nem imaginava chamar ele. Bom, vamos embora, vamos esperar agora. Vamos. Eu nunca imaginei que nós teríamos tanta dificuldade para achar um terreno. Assim, foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Porque se nós temos excelentes profissionais envolvidos, temos o orçamento necessário para a compra do terreno, Achei que seria algo bem simples. Eu nunca imaginei que nós teríamos tamanha dificuldade em achar o terreno que a gente precisa. Pois é, rapaz. Eu não esperava que fosse tão difícil achar um terreno. Meu Deus do céu. Parece que todo mundo saiu atrás de terreno agora para comprar. Não sei o que aconteceu. As opções estão poucas, os preços estão altos. Mas, vamos ver, parece que tem uma opção interessante. Eu acho que vai dar certo. Mas eu não esperava realmente que fosse tão difícil, que tivesse tão complicado essa questão de achar o terreno. Desistir da ideia, jamais. Bom, eu nunca desisto de uma ideia. Mesmo que ela possa parecer impossível, acho que faz parte da minha personalidade, jamais desistir. Ainda mais de algo tão importante para a gente. Então, assim, a gente vai até o fim. Enquanto a gente não achar o lugar perfeito, nós não paramos. Já não bastasse ser um lugar muito difícil de encontrar um terreno. Eu ainda tenho que encontrar um terreno que o André goste e que consiga atender todas as expectativas do projeto da Lelinha e do Guilherme. Então, eu não sei se eu vou conseguir entregar realmente esse terreno específico. Mas, vou continuar minha busca para oferecer para eles o melhor possível. Bom dia, Cátia. Bom dia. Tudo bom? Você pega para mim os contatos dos proprietários, por favor? Vai, eu sim. Obrigada. Pai, está podendo falar? Pai, o terreno que eu consegui para a Lelinha e para o Guilherme não deu certo. O arquiteto deles não aprovou, por conta do projeto que eles fizeram. E agora, nossa, eu vou ter que começar de novo. Eu vou ter que dar um jeito, né, pai? Mas eu estou super preocupada. Eu achava que aquele terreno ia dar certo, sabia? Agora, eu vou pegar alguns outros proprietários, alguns outros terrenos e torce por mim, porque não está fácil. Alô? Oi, bom dia. É a Naná da Fortes Guimarães, tudo bem? Está podendo falar? Ah, então, eu estou procurando um terreno e eu acredito que o seu pode se encaixar para o meu cliente. Você teria interesse de vender ele nesse momento? Não? Então, a procura lá está bem alta mesmo, mas eu acho que é uma oportunidade de colocar a venda agora, né? Aproveitar esse momento. Tá, tá bom. Então, analisa certinho e me retorna, por favor. Tá bom? Obrigada, viu? Carlinha, é a Naná, tudo bem? Carlinha, você conseguiu falar com aquele proprietário do terreno que eu estou precisando? Ele vai construir? Ai, tá bom. Você conhece mais alguém para falar lá? Tá bom, então, Carlinha, me ajuda, tá? Obrigada, um beijo. Tá difícil. Alô? Oi, Ricardo. Tudo bem, e você? É, você decidiu vender? Nossa, que bom, Ricardo. E aquele preço, se eu conseguir, tá fechado? Tá. Nossa, que bom, Ricardo. Eu acho que vai ser o que os meus clientes precisam. Tá. Eu vou falar com eles, vou levar eles lá e eu te retorno assim que possível, tá bom? Mas boa notícia. Obrigada, viu, Ricardo? Um abraço. A escolha do terreno. Olha como é complexo. Muitas vezes, você que está pensando em construir, você que já construiu, ou então que quer ir morar, o que você quer? Você quer se encantar. E muitas vezes, podemos então cair numa pegadinha, que é chegar num ambiente e falar, é esse o lugar. E muitas vezes não é. Vai ser uma tarefa difícil, porque o casal está muito entusiasmado. Eles querem construir, eles querem realizar. Só que ali, nós temos um monte de requisitos para cumprir. Será que nós vamos conseguir? Será que eles estão abertos em opções de terreno? Será que vamos conseguir? Como trincas, fissuras... Acabou, tio. O olhar não cansa, é? É muito... Ai, é o meu celular. Eu achei que é um sapo. O Guilherme não gosta de pé direito duplo. Não gosta? Não. Meu Deus. Mas nós temos uma justificativa para isso. A imagem da... Ai, é o meu celular. Amém? Estamos com a cara!